Mãe, socorre! Sentei, sentei! Mãe, sentei! Ai, meu Deus! Oi, gente, como é que você se torna me... Eu tô junto com a... Mãe Bela, oi! Gente, vocês estão vendo? Nós estamos de inverno! Hum, tá frio! Que saudade de vocês! Vocês vão começar pedindo like? Tá legal isso! Ei, muita gente curtindo! E gente, precisa... Isso aqui entra, acho que, no avião. Vamos, mãe! Vamos no domingo! O que a gente vai jogar? Camping 3? Sim! Será que vai aparecer um monstro? Será que vai aparecer um monstro? Estamos no helicóptero! Gente, eu tive que gastar isso com robux, tá? É? Junta-se a nós! Vamos, passa pelo portão! Passa, passa, passa! Estou tão animada! Alguém falou! Estou tão animada! Gente, eu tô escalando! Aê! Sinta-se a vontade para olhar em volta! Ok! Obrigada! Posso olhar em volta? Posso ficar à vontade para olhar em volta? Está na hora do tour para a montanha! Nossa, que legal! Vamos! Mãe, mãe! Tem que seguir ele! Mas eu não estou conseguindo me mexer! Eu estou! Vou te mostrar... Ai, perdi! Locais importantes do acampamento! Ah, legal! Importante! Luiz, cadê você? Luiz, cadê você? Alguém está se procurando o Luiz! Luiz, compareça ao Balcão de Informações! Vamos lá! O que será que a gente vai encontrar aí, Ana? É uma cabeça! Já subiram o eucalipto aqui! A gente foi lá e embora! Essa minha foi abandonada por mineiros por foto... Mina! De segurança... Foto de segurança há 20 anos! Hum, é uma mina abandonada! Por aqui! Ok! Mas que raio a gente vai fazer numa mina abandonada? Aqui! Ah, tá! É uma... Você está... Minha mãe está em última! Passei! Passei, ó! Lago congelado! Aqui está o lago! Ele congela durante o inverno! Não se preocupe! Segura o andar nele! Só tenha cuidado para não escorregar! Tá bom! Então vamos voltar lá! Passei pelo lago! Está tudo bem! E agora? Aqui! Aqui onde? À nossa frente não há nada de floresta! Podemos... Pode ir explorando! Eu encontro você depois! Ah, eu vou explorar a floresta no frio, no gelo... O que a gente vai achar aqui? Não sei! Ai, não estou gostando! Gente! Todo mundo sumiu? Cadê as pessoas? Mãe, você acabou de passar por mim, tá? Deixa eu estar olhando ao redor... Fica junto comigo! A gente tem que achar alguma coisa? Alguma pista? Deixa eu estar com medo se algum bicho vai passar... Você está com medo de algum bicho? Aqui, olha! Aqui é um lugar de fazer fogueira, pelo jeito! Como é que a gente vai acender um fogo nesse frio? Olhem ao redor! E comentem nos comentários se virou algo passando! Porque isso é importante! É, é verdade! Você sabe que eu ainda não entendi por que essa menina está com um peixe na cabeça! O chapéu que ela escolheu... Oh, que legal! O chapéu de peixe! O chapéu que tem um peixe em cima! Ai, que susto, menino! Pensei que era um bicho! Ixi! Olha o parqueiro do anel! Ah, apareceu? A gente vai ficar sentado aqui, passando frio? Ixi! Ixi! Aonde? Ixi! O que vai acontecer aqui? Está ficando tarde! Você deveria voltar para uma cabana! Aproveite a sua estadia! Hum, tá bom! Tá tudo muito bem! Tá fresquinho! Vamos entrar numa cabana! Bem gostosinho, quentinha! Ai, a gente depois disso precisou tirar meu gorro e ir lá descansar na fogueira e tomar um cafezinho! Vamos lá! Ai, meu Deus! Está ficando escuro, vai fechar a porta na minha cara! Vamos entrar! Eu acho que a gente tem que escolher... Ai, parei aqui! Está sonhando! Oi, menina! Tudo bom? Ih, ficou escuro! Ai, está quentinho! Isso é bom, né? Cuidado! Cadê você? Cuidado aqui! Aqui! Ixi! Que tempestade lá fora! Vamos lá na tempestade! É bem que a gente entrou, né? Ai, meu Deus! Bem-vindo! Gente, o que é isso? A gente não vai, não! Não vamos, não! Eu não vou, não! Vocês estão ouvindo isso? Eu estou, mas eu vou fingir que eu não estou! Meu Deus! Alguém precisa de ajuda! Não vamos ajudar! Temos que sair e investigar! Não, eu não vou! Vá à rua, investigue o choro, mantenham-se juntos! Onde é que é a rua? Mas vai ou não? Mas eu acho que a gente vem obrigado aí, né? Fica escuro, aí de repente a gente vê que a gente está lá fora... Ai, eu vou ficar aqui! Eu vou ficar parada! Eu também não vou, não! Aí, pronto! Está vendo? A gente não foi, mas a gente acabou indo! Não! Eu quero voltar! Ai, o menino chorando! Ai, menino! Está chorando por quê? No frio, chorando? Ixi, Maria! Eu quero sair daqui! Estamos sendo obrigadas! Alguém morreu! Ai, meu Deus! Quem foi? Corre, 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 corre! Mas como é que eu vou correr? Eu não estou nem me vendo! Olha, o que é isso, gente! Um bicho! Um bicho! Um bicho! Corra! Bicho! Parece um Mickey! Oi, Mia! Tchau, Mia! Corra! Voltem para a cabana! Mia, corre, Mia! A gente é meio gata! Para que lado é a cabana? Ô, mãe, só corre! Sentei, sentei! Morri, sentei! Ah, meu Deus! Por que que nessas horas eu sinto? Socorro! Socorro! O que são essas explosões? Ele solta? Socorro! Socorro! Cadê você, Ana? Cadê você, filha? Eu estou indo para a cabana! Eu já nem sei mais onde é a cabana! Eu decoro! Ah, boa! Tem que buscar sua mãe! Ai, meu Deus! Tô indo para a cabana! Bati minha cara na pedra! Estou chegando na cabana! Cheguei na cabana! Eu vou ficar perdida na floresta! Boa parte! O que que parece esses círculos vermelhos? Não, você perde vida! Que bom! Mas você vai morrer! Eu estou sendo bombardeada! Ah, meu Deus! Mickey, ele está vindo atrás de mim! Acho que eu achei essa aqui, a cabana? Vai, mãe! Vai! O quê? Que mamada! Eu morri? Morreu! Ah! O bicho, mãe! Ele te pegou! Ele me pegou! Continua então, Nana! Vocês três? Vocês três? Não, 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 não! Todo mundo ficou doente? Sim! Eita, Laiá! Gente, esse foi... Porque não conseguimos... A gente vai encerrar por aqui hoje... Chegamos a um jogo muito legal de acampamento, amanhã a gente continua! Tchau! Beijo! Até o próximo vídeo! Beijo! Quer mais vídeos como este? Então deixa o like e se inscreva no canal!